Esse vídeo eu vou mostrar como fazer o lançamento da situação. Então eu vou vir aqui, ensino alunos, alunos. Eu não vou mostrar o menu nesse vídeo em decorrência dos dados pessoais do estudante. Eu vou vir aqui na aba Enad. Na aba Enad vai aparecer as convocações aqui e vai aparecer o botão para a gente adicionar a situação e a justificativa. Se ele é um aluno dispensado, você tem que associar a justificativa do edital do INEP. Se ele fez a prova, ele vai estar em situação regular. Se ele for dispensado, eu adiciono a justificativa. Se ele foi convocado, não fez a prova, não respondeu o questionário e não submeteu ao INEP a justificativa do porquê que ele não fez, ele está em situação irregular e não deve colar grau. Se ele for dispensado, ele está em situação irregular e não deve colar grau. Se ele for dispensado, ele está em situação irregular e não deve colar grau. Se ele for dispensado, ele está em situação irregular e não deve colar grau.